Este acidente foi registrado por volta das 11 horas da noite desta quinta-feira na rua Tomé de Souza, na zona sul de Pato Branco. O veículo Vectra era conduzido por um homem que perdeu o controle de direção, batendo no poste e indo parar na Avenida Tupi, dando os materiais de grande monta no veículo que derrubou o poste com impacto. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer o homem que sofreu ferimentos e foi conduzido à UPA. A polícia militar esteve no local e constatou sinais de embriaguez no motorista do Vectra.